Salve galera, bodão na área, sou eu aqui, bodão do futuro. Fiquem aí agora com a segunda parte do episódio de Castlevania, Symphony of the Night, depois do Slogger e o Gaibon, agora a gente tá indo pro Alderwall e a gente vai pegar aí o Doppelganger na porrada. Então fiquem com essa parte aí, tô fazendo só essa introdução porque o vídeo acabou ficando muito grande e aí eu acabei dividindo ele em dois. Belezinha? Então espero que vocês gostem, falou! Vou falar pelo corredor de baixo. Eu não vou pegar tudo aqui, tá gente? Eu vou pegar o essencial e correr pro abraço. Claro que assim, como o jogo é difícil, e eu já tenho certeza disso, é... Talvez eu pegue, ainda assim, mesmo eu não querendo pegar tudo, talvez eu ainda pegue bastante coisa. Vamos falar mais alguma coisa desse game. Ah, o Drácula de Bram Stoker, né? Eu sou a vez como esse jogo bebe da lenda vampírica, né? O romance. O Bram Stoker, ele bebe aí da história real de uma pessoa, o Vlad Tepes III. Que era um pagão, perseguido pela igreja católica, e a igreja católica tinha o costume na época dele de empalar pagãos. Não vou explicar o que é o empalhamento, e se você é criança, não procure o que é o empalhamento, tá? Muito obrigado. E se fizer isso, pelo menos faça junto com seus pais. E uma coisa que eu falei em uma das gravações do vídeo, desse episódio, mas acho que vale a pena mencionar. Videogame é faz de conta, viu gente? Videogame é diversão. Ele te proporciona você ser coisas que você não pode ser. Pra quê? Por diversão. Você pode tirar proveito disso e aprender várias coisas. Eu super defendo que videogames tenham lições de moral, ou de realidade, ou choques de realidade, que fazem a gente pensar bastante. É uma parte muito legal dos videojogos, né? Mas assim, é sempre válido lembrar que tudo isso é faz de conta, tá? O caso do Vlad Tepes III é história mesmo, né? Ele existiu. E por conta dessa perseguição aí da igreja católica e o método que ela utilizava pra executar esses prisioneiros aí, pagãos, o Vlad faz a mesma coisa com os cavaleiros cristãos aí, capturados e tudo mais. E por isso que... ... ... ... ... ... ... Beleza! Chegamos na sala do relógio. O que você ouve? Eu vim para destruir esse castelo. Então nós temos o mesmo objetivo. Eu te agradeço por muito tempo. Eu sou Maria. Quem é você? Não é o tipo de conversa que eu posso ver. Bem, talvez nós nos conhecemos de novo. Se você vive tão longa, Farewell. Beleza. Então, aqui é uma sala que gera suspeita. Essas estátuas se moveram. Se você deu sorte, ela se move mesmo. Pelo menos aquela da esquerda. Isso aqui parece muito uma porta, né? Por que ter essa divisão aqui no meio? Mas beleza. A gente não sabe o que é. Então... Segue o monge. O que é quem é isso? É que há, então... Que provavelmente... Essa mesa morria muito mais fácil e apesar de ela não dar muito, o Alucard já é um papelão aqui, mano. Ah! Aí, é isso. Um moço tira 13 de vida. E aí, galera, é o seguinte, eu vou falando aí curiosidades, falando sobre a arte e tudo mais. Se eu esquecer de falar alguma coisa, não esquenta a cabeça porque, apesar de tentar fazer o mínimo de revisitas, eu provavelmente vou ter que fazer, acho que obrigatoriamente, uma revisita pra cada estágio, né, pra cada parte do castelo, mas beleza. Ó, entendam o meu argumento sobre a arte. O Alucard tá numa camada dessa tela aqui, certo? Essa coluna que tá aqui atrás do Alucard, ela tá num plano atrás, junto com essas estátuas, né, junto com esse pilar aqui. Então, já são duas camadas. Agora, percebe que lá pra trás, bem aqui, ó, tem outra pilastra, lá no fundo, atrás dessa outra, essa daqui. E se move mais rápido. Isso aqui a gente chama de efeito parallax, né, colocar velocidades diferentes pra layers diferentes, camadas diferentes no jogo. Então, beleza. Então, já são três. Agora, aqui atrás, vocês percebam que tem uma escada lá no fundo, com uma portinha preta. Bom, isso tá atrás dessa pilastra. Dessa aqui, certo? Eu não move, ó. Percebe que a pilastra vai pra frente. Então, essa escada tá num outro plano, que já é o quarto. Atrás da escada, percebam que tem uma janela, ó. E essa janela, ela entra exatamente atrás da escada. Então, já são cinco camadas. Aí, atrás da janela, tem um olho, um PPI, que é um inimigo comum do Castlevania. Ali, ele tá gigantão, né? Mas perceba, tem um olho ali naquela janela. Legal, já são seis camadas, porque ele tá atrás da janela. Que é uma sprite, né? Não é um background, mas é uma camada. E aí, atrás do olho, tem como se fosse uma florestinha. Que é aquela floresta que o Alokard passa no começo do game. Certo? Então, percebam. Eu já até perdi o número de camadas. Eram cinco? Então, só nessa tela a gente tem sete níveis de camadas. Sete. Sete. Tô aqui. Backgrounds correndo em Parallax. Tomando um efeito muito bonito de Parallax. É surreal, cara. É um nível de capricho surreal. Só que quando a gente joga as primeiras vezes, a gente não vai prestar atenção nisso. Mas eu acho que o motivo desse jogo ser, de certo modo, fácil, é porque os produtores quiseram que o público, pelo menos essa é a minha ideia, conseguisse parar pra admirar a arte que eles provavelmente tiveram tempo pra caramba pra fazer. Ou foi só burrice mesmo. Burrice mesmo. Pode ser. Às vezes a gente superestima burrice em ser humano. Purrice mesmo. e vamos vir direto para cá serve state state não né sem game o segundo segundo terceiro sem mim que eu dei beleza e vamos lá eu não vou parar eu não vou e como direto que o guarde é tão bom começar essa plataforma eu vou para o guarda 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 caralho vai ver que ele é lerdo beleza vai 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 ótimo perfeito bom aquele inimigo eu acho que ele deve me matar em um ou duas poadas aqui tem um segredo que tipo quase ninguém descobriu de primeiro nem de segunda nem de terceiro e talvez nem na vigésima jogada se você ficar parado ali um elevador que vai te levar para o nível inferior e uma galera aí até no do youtube mesmo master alocar já faz análise bíblia esse jogo ele fala para abaixar mas não é necessário para o local de pé sem as mãos e aí O que é o que é o que é o que é o que é? Agora eu acho que vai dar certo E aí Ah, mas tá vendo? Não precisa baixar Esse é o ponto, não precisa E agora a gente pega a Geo Knuckles que vai aumentar Meu ataque de 13 para 18, 5 pontos a mais são muito bem vindos E aqui ó, Mystical Pass A névoa pode passar Então quer dizer Você vê uma passagem ali Mas você entra aqui Mas ligar uma coisa com a outra Ai Pera Ai Não é fácil E o pior é isso Eu tenho que chegar muito perto dele para fazer Ah, eu não vou Eu vou matar esse cara Não vou não 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 Quase que eu morro Viu como o bicho era desgracento, né? Agora se eu tomar um hit Eu morro Vamos esperar chegar lá Não sei de quem agora Beleza É só jogar safe É só jogar safe, né? É só jogar safe Ah Jogar safe Ah Ah Um 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 Uhro Agora vou ter que fazer tudo de novo por causa de Ah, né? Eu vou comer o pernil Não vou Não vou comer o pernil Não Não vou Eu sou bom demais para comer o pernil Não Que Pô Que curar o que? Eu sou mó bom Ah dá vontade direto para o doppelganger Claro que dá mas é aquela coisa né se eu não tiver cinco pontos de ataque a mais faz uma é uma grande diferença é lamentável é lamentável não é o saco mano eu não sou bom de fazer essas porcaria a nossa que leva o ap incrível né subiu meu HP de um para dois e olha eu vou te contar viu esse jogo não é fácil para se levar nesse fun of the night podia ser agora versão raio de molde não mesmo mas assim o que me deixa feliz por exemplo voltando a falar de segredos né dessa desse segredo em específico é que não tem muitos por aí assim sabe e tipo eu acho que escondido escondido mesmo só tem dois o quê se eu derrotar ele ainda não preciso derrotar ele na volta ele não respalha eu nem lembrava disso que eu tô eu nem lembrava bom agora a gente termina tá tudo salvo tudo garantido vamos lá vamos para o doppelganger o doppelganger apesar de ser um chefe bem fácil no primeiro no jogo na versão vanila né que a mãe de fala versão baunilha versão original ele é bem facinho mas ele é gostoso de lutar contra de duelar com ele de ter aquele lance de tipo eu sou o alucard não eu sou o alucard e cara muito legal e assim a luta dele se ele batesse mais no original até seria bem desafiadora sabe porque ele já tem umas apesar de tudo eu tenho as habilidades que a gente não tem tipo virar morcego e dar wingsmash mas assim nossa vale muito a pena fazer esse duelo com ele agora aqui ele é retardado de difícil cara olha isso ele bate muito eu jurava que eu tinha tomado esse golpe eu jurava que ele ele tinha me acertado mas tudo bem ainda bem que dessa vez os dados estavam do meu lado ai ai legal vamos pegar a espadinha gladius não vou nem equipar ela porque eu já sei que ela é mais fraca não favor não confundir com gradius que é outro joguinho da konami só que esse de navio né touro é aqui ó percebe esse inimigo esse inimigo é um esqueleto que joga um barril em chama certo se eu matar ele aqui não vai aparecer porque eu ainda não peguei o livro né que é a relíquia que mostra agora o nome mas ele seria o nome dele é a p não como que se pronuncia a p a p skeleton né eu não sei como se pronuncia corretamente não é a p a p a p**** acho que é isso a p e na tradição assim mais acertiva seria o esqueleto de macaco esqueleto de gorila sei lá o esqueleto de um primata que acho que se não me engano a p p né a p a p skeleton eu lembrei como que é o nome é é ele é um primo é a tradição mais acho que mais mais acertada não é primata então seria o esqueleto de um primata e ele faz referência a um outro jogo o que tem um macaco que fica jogando o barris em chamas que é o nosso amiguinho né o dog kong assim não sei se é uma homenagem não sei se ele é inspirado mas ele tá ali alguém viu isso em algum lugar e falou um boa ideia isso ficaria muito bom no jogo outra coisa interessantíssima desse game que eu não comentei a duas coisas né meu controle tá dando uns inputs fantasmas então volta e meia vou virar lobo sem querer querendo engraçado que ele não isso não acontece com outros emuladores mas existem telas de loadings que são mascaradas dentro do sinfone toda vez que tem uma delas você passa para uma salinha dessa tem pouca coisa na tela para carregar enquanto a gente tá aqui transitando por ela que tem pouquíssima coisa para carregar o jogo tá carregando a área que eu vou entrar agora para não ter ou não ter esse longe e os lourdes maiores tem aquele não longe né que você pode brincar com o direcional aqui com analógico ele fica tipo legal aqui é uma das muitíssimas salas de teleporte você sabe da qual sala você tá pelo animal que tá aqui entre esses dois caras peladões né aqui a gente vai sair do escorpião para o teleporte do cavalo cavalos uma outra coisa interessante é que esse é o único título que você entra em um teleporte sai no outro sem ter aberto esse segundo né todos os outros você tem que ter dois teleportes antigos para poder utilizar e utilizá-los e o sinfone não o teleporte do cavalo você ganha né é meio que de graça assim beleza vamos salvar aqui galera espero que vocês tenham gostado é se gostou aí deixe aí o seu like se não gostou deixe seu dislike a o espaço de comentário está aí aberto para todo mundo por favor respeitem uns aos outros aí nos comentários tá é não que alguém tenha faltado com respeito mas é sempre bom lembrar é tô agradecendo aqui a participação de todo mundo vocês estão sendo assim geniais para mim pessoal aí comentando vira e mexe aí tem pelo menos um ou dois comentários nos vídeos e eu tô muito feliz com isso do mais se inscrevam no canal e se inscrevam no canal tem aí as nossas redes sociais no Facebook nosso Instagram eu posto coisas aí e não sigam por lá tem sempre alguma novidadezinha legalzinha e acho que do mais é isso galera a gente se vê no próximo vídeo falou